Acharam que eu estava derrotado, quem achou estava errado Eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí Ao contrário do que você queria, tô firmão, tô na correria Sou guerreiro e não pago pra vacilar, sou vaso ruim de quebrar Oitavo anjo do apocalipse, tenebroso como um eclipse É, seu pesadelo tá de volta, no puro ódio, cheio de revolta Vou te apresentar o que você não conhece, anote tudo, vê se não esquece Você verá que não deixei me envolver, pra sobreviver por aqui tem que ser Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda, se não embaça, vira, desanda Vejo, vários irmãos top